.com.br 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 e a a defesa do São Paulo fica olhando surgiu o Romero no meio da zaga tricolor de cabeça testou firme para o canto direito do Daniel Romero, Romero, Romero estava dizendo os caras entrariam com faca nos dentes Romero marca Corinthians 2, São Paulo 0 e agora o Daniel para toda a nação corintiana estava querendo emoção estava querendo emoção, estava para toda a nação corintiana, para o Romero e para mais ninguém Vanderlei, não ouvidem do Romero, chega Vanderlei é verdade, do Romero tomar gol, nem pensar Danilo pegou o remate, jogador do time do Corinthians, vem Danilo, vai tentar cruzar Danilo, vai chegar Romero bala desciada de cabeça, Felipe pegou o Romero, Bolsão, Felipe parta, gol 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 do Corinthians Edutra Senna Caminho da 2 quando subiu naquela altura eu falei ao Felipe que nada era Edutra Senna, Edutra Senna, esse campeoníssimo marca o terceiro jogador de raça jogador de raça, jogador de fibra jogador de grupo que merece esse presente Edutra Senna, Edutra Senna, Edutra Senna primeiro cabeceiro depois da defesa do tênis voltou Edu meio caído tocou para o fundo do gol do São Paulo Edutra Senna, Edutra Senna, Edutra Senna campeoníssimo marca o terceiro time B do Corinthians 3 São Paulo 0 e agora Dani para toda gente corintiana para o Edutra Senna e para mais ninguém chega Vanderlei foi a chamada blitz do Corinthians no final do primeiro tempo para cima do São Paulo foi o tiroteio com o ponto BR já para para Fagner Fagner dominou tocou no meio para o Henrique invadiu a área voltou atrás Danilo de calcanhar balão para o Luca vai marcar bateu o golaço gol gol do Corinthians É bom, que felicidade, foi para o milhão, eu tive a alegria da cidade, é louca, número 30, numa jogada fantástica do Corinthians, Bruno Henrique invadeu a área pela direita, tocou para Danilo, Danilo lembrou Neymar, ontem contra o Real Madrid, ele deu de calcanhar, deu da via de calcanhar para o Luka, o Luka entrou em diagonal, fechando no bico da pequenária pela esquerda, fulminou na saída do Dani, que tocada linda, três toques do Corinthians, maravilhosos e três toques com finalização no fundo do gol de Luka, Golaço, golaço, um milhão do São Paulo, o time B do Corinthians está aqui, Corinthians 4, São Paulo 0 e agora Dani, a toda essa nação fantástica do Corinthians, Brunuca, vem para mais, quartarolo, que coisa linda, quartarolo, a jogada começou bem na direita, o Bruno Henrique entrou na área, quase sofreu o pênalti, ponto BR. Olha aí, o governo, o governo invadiu a área, parou a zaga, o governo cruzou, bola lá para casa, contra, é gol! 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 E o Corinthians veio, o Corinthians veio, o Corinthians veio com o Romero Hudson, Hudson tentou salvar, e esse foi gol contra mesmo, gol contra, jogou contra o Patrimônio Tricolor, e era o que estava faltando, um gol contra do São Paulo, e foi do Hudson que tentou salvar, é rapaz, mas que chocolate isso aqui fica para a história! Corinthians com seu time reserva, um, dois, três, quatro, cinco, São Paulo, São Paulo, zero, e agora Denis! Vai buscar! Gol! Para toda essa nação coritana que está em Valdelírio aqui em Taqueira, para toda a nação coritana, para o Corinthians campeão brasileiro, tadinho do Hudson contra, e para mais ninguém, Patarolo, que chocolate, Patarolo! É, o árbitro pode até dar o gol contra o Romero, como comemorou muito, mas foi... Vem para Kardec, cruzou na boca legal, o Patrimônio tocou, gol! Gol! Caminho! Gol! Do São Paulo! É ali e foi Carlinhos... Caminho Caminho Caminha do rejecting... Carlinhos apareceu por meio dos magnúsculosジャents. Só tocou para o fundo do grupo Carminhos, Carminhos, Carminhos Diminui É, pelo menos mostrou aí Ah, o gol de honra por enquanto Do São Paulo Coríntios, 5, São Paulo E agora dele E agora Cássio Vai buscar Para toda a gente Tricolor, para o Carminhos E para mais ninguém Saiu de honra, meu caro O Vanderlei Saiu o Carlinhos E a torcida do São Paulo Manteve-se em silêncio Muda O Carlinhos Jovempan.com.br Não vai, Cristian Não vai para a cobrança do pênalti Pode sair o cesto Cristian, partiu Bata Gol 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 Do Corinthians É bom Que felicidade É de Cristian Cobrando pênalti Ele bateu com violência Firme e forte No canto Direito O país Já dá a meta E marca o sexto Acredite O sexto gol Do time B Do Corinthians Aqui Corinthians 1 2 3 4 5 Meia dúzia Corinthians 6 São Paulo 1 E agora Denis Vai buscar Para toda a nação Quartarolo Mas nem o otimista Aquele que é O mais O mais O mais Otimista Imaginava isso O Pinho Barriquello Está aqui também Está todo mundo vibrando Diga Quartarolo Olha Bateu muito bem O Cristian Foi devagar Para a bola Ele pega muito Obrigado Obrigado Obrigado